Configuração D-Link DSL500B Geração 2 DMZ Atenção! Na configuração DMZ, todas as portas de conexão ficam abertas. Acessando a página de configuração Clique no menu Iniciar e em seguida na opção Executar. No campo Abrir, digite CMD e tecle Enter. Na tela do prompt de comando, digite o comando ipconfig e tecle Enter. O IP de acesso da página de configuração é o IP registrado no campo Ghetto e Padrão. Abra o Internet Explorer pelo menu Iniciar. Na barra de endereços, digite o IP identificado no campo Ghetto e Padrão e tecle Enter. Para este procedimento, não é necessário estar conectado à internet. Logo em seguida, abrirá a janela de autenticação. Digite o usuário e a senha de acordo com a tabela de IP acima e em seguida tecle Enter. Configuração de DMZ Clique sobre o menu Advanced Setup e em seguida no submenu NAT. Logo após, DMZ Host No campo DMZ Host IP Address, digite o IP do computador que utilizará a DMZ. Clique no botão Save & Apply. Clique no menu Management e em seguida na opção Save & Reboot. Logo após, no botão Save & Reboot. Clique no botão Inspire & Cemal Clique no botão Save & Reboot Clique no botão AV card Free & Reboot